Música Oi meus amores lindos do meu coração, bom meus amores, hoje eu trago pra vocês vídeos de comprinhas Lembra que eu tinha prometido pra vocês que no vídeo de sexta-feira eu iria trazer um vídeo de comprinhas? Que são meus amores? A câmera tá bem longe, que é pra vocês poderem ter visão de tudo Vou tirar essa almoçada, que é pra vocês enxergarem tudo, 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 tudo Bom meus amores, esse vídeo eu vou estar mostrando um cosmético, maquiagem, umas blusinhas que eu comprei Que eu não mostrei pra vocês, quero mostrar nesse vídeo Uns sapatinhos também que eu comprei E um vestido que eu não vou mostrar pra vocês, porque eu vou mostrar no dia do casamento Se eu fizer vlog, eu não quero mostrar agora não, porque se eu mostrar agora vocês vão achar que é feio Sabe, então eu não quero mostrar, ele tem uma cor estranha, ele tem uma cor de cocô de vaca Então eu acho que não é legal mostrar agora, eu acho que é melhor mostrar no dia pra vocês verem como que fica O vestido eu procurei, 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 procurei por várias lojas E não tinha encontrado nenhum vestido bom, sabe, um vestido que eu olhasse e falasse Quando eu peguei esse vestido eu falei, horrível, só vou colocar porque vai que eu tenho esperança Quando eu coloquei eu falei, é esse E pra quem não sabe, eu vou pra Flórida, né E na Flórida eu vou nadar, na praia, porque vai ser na virada pra casamento Então eu já pensei no biquíni que eu vou estar usando debaixo do vestido Porque se eu estiver com calor, eu nado Bom, mas chega de falar isso e vamos logo pro assunto do vídeo que é mostrando as comprinhas Gente, eu vou começar mostrando os cosméticos que eu comprei pra vocês verem Os cosméticos que eu comprei Lembrando que tem comprinhas aqui que eu fiz Os que eu vou mostrar, eu vou falar quando que eu comprei pra vocês terem uma base, tá bom meus amores? E pra quem não assistiu o vídeo de quando eu fui comprar essas coisinhas que eu vou mostrar Eu vou deixar aqui o card, tá bom, do vlog Pra vocês irem assistir e saber quando que eu comprei, tá bom? Beijo, vamos lá Por que que eu mandei beijo? Bom, eu dei um zoom na câmera, um leve zoom Só pra vocês verem mais de pertinho as coisinhas que eu comprei Eu vou começar mostrando Uma máscara que eu comprei Ela faz um pouquinho de tempo, faz um mês, eu acho Umas três semanas, por aí Eu comprei essa máscara no Walmart Eu não fiz vlog mostrando pra vocês Essa máscara aqui, gente, ela é muito boa Ela é verde assim, sabe? Ela é muito boa mesmo E eu paguei dois dólares nela no Walmart Tinha outra lá de sais minerais Mas eu gostei dessa Tanto é que eu vou comprar o kit Que eu gostei dessa marca aqui que eu não sei falar o nome Também nem sei que marca que é, meus amores Ela é muito boa e paguei dois dólares no Walmart Aí também no Walmart Eu comprei cílios postiços Porque como eu falei pra vocês Eu vou pro casamento Aí eu comprei dessa marca aqui Kiss Kiss É, essa marca aqui Comprei esses cílios Gente, só que tem um problema Eu não sei colocar cílio postiço Então se você que é maquiadora E me acompanha aqui no YouTube Se você quiser conversar comigo Me dar uma dica de como colocar Nossa, eu vou ficar muito, muito, muito feliz Então se você é maquiadora Ou mesmo você que não é, mas entende E quiser me dar uma dica Por favor, vai no meu Instagram Que eu vou deixar aqui passando pra vocês irem lá Manda o direct pra mim Pra me dar umas instruções Aí eu passo meu WhatsApp pra você me ensinar, tá bom? Comprei esses cílios E paguei, acho que dois dólares dele Porque eu não lembro agora E junto com os cílios A colinha vendia separadamente Eu comprei essa colinha, gente Ó, essa colinha E ela também é da mesma marca aqui A bandejinha com cílios E paguei, acho que tava um e pouco Nessa colinha Gente, eu não sei se é boa essa cola Então vocês que entendem Fala se é bom ou não Aí, na semana passada Eu comprei uma pela internet Pelo, ah, mas eu não sei Agora eu não lembro qual foi Ah, foi pelo Walmart Walmart online Eu comprei esse adesivo É um sutiã adesivo Que eu tô precisando Eu vou usar com o vestido E eu paguei nele 7 dólares Porque tava mais barato online Do que na loja física, né Então eu comprei E eu vou testar Vou falar pra vocês o que eu achei Mas parece que gruda mesmo Mas eu acho que esse daqui Usou uma vez pronto Tem que jogar fora Porque, ó, é assim Comprei mesmo por precaução Porque eu realmente vou precisar Então é isso Bom, aí também No mesmo dia que eu comprei Essas coisinhas A máscara e os cílios Eu comprei esse olhinho da Garnier Pra as pontas E ele é maravilhoso Tanto é que eu uso algumas vezes E eu percebo Ó, que nem agora Eu tô usando E eu percebi Que fez efeito E eu paguei nele 2 dólares Foi 2, eu acho Gente, foi 2 Foi 2, foi 2 Paguei 2 dólares E aí, no mesmo dia Eu comprei Essas duas Mini Beauty Blend Ó, e essas duas Também foi Gente, foi 2 Eu prometo por tudo Que é o mais sagrado Que eu comprei no Walmart Tava 2 É coincidência É meio estranho ter que falar Que tava a maioria 2 Mas realmente Tava 2 Ó E eu usei essa daqui Como vocês podem ver Ah, que eu tô usando muito Mas ela é muito boa Não é, acho que é original Mas é boa, gente Bom Aí, no mesmo Não foi no mesmo dia Eu falei pra Eu até mostrei Foi no dia que o Poupou tava aqui Eu falei que tinha comprado Um Curvex na Dollar Tree E paguei 1 dólar Sim, esse Curvex aqui, ó 1 dólar, gente Vocês acreditam que ele é muito bom Sério, eu não usei ele hoje Mas ele é muito bom mesmo Então eu paguei 1 dólar nesse Curvex Agora vamos pra aquela comprinha Que eu vou deixar o vlog aqui Pra vocês assistirem Que eu fiz lá na Na Ulta De Duluth Mini Sobra Bom Eu comprei Vou chegar mais pertinho De vocês Eu comprei esse lápis Eu não sei que marca que é essa Mas eu acho que se pronuncia Rímel Gente, ó Tive que levantar Pra vocês poderem ver a marca Mas eu acho que pronuncia Rímel Eu não sei Coloca aqui pra mim saber Se é ou não é Volta aqui Foca É esse lápis branco Que eu vou usar na linha d'água E eu paguei 1 dólar Nesse lápis Porque era o mais baratinho Que eu encontrei Tinha outros Ah, o da Maybelline O da NYX Tava 2 Mas eu quis comprar esse Porque, sei lá Gostei mais desse Bom Aí também Eu comprei Duas máscaras de cílios Uma da Maybelline Que tava 4 ou 5 Não lembro agora Porque eu não tô com a notinha Pera aí Eu tô assim com a notinha Vamos ver É A máscara da Maybelline Tava 6,99 Ah, é o da NYX Que tava 4,99 O da NYX tava 4,99 Eu comprei essa máscara da NYX Pra testar E essa daqui é a amarelinha Da Maybelline Que eu gosto muito Que é uma das minhas favoritas Que mesmo que eu não use muito Eu vou ter que ter na minha necessaire Porque a minha tá acabando Aí também Aqui ainda na Maybelline Eu comprei Ai, eu comprei a 20 Eu uso a 15 Eu comprei Esse corretivo Da Fit Me Que eu gosto muito Esse daqui é o meu favorito Da Maybelline, gente Porque ele é bem sequinho E ele não craquela em mim Como eu tenho a pele oleosa É super compatível Com a minha pele Bom Aí eu também comprei Esse daqui tava Aqui 6,99 É um Prime Da NYX Não é da NYX É sim Eu comprei Tava na prateleira da NYX Não é Não é um Prime também É da Essence Alguma coisa Cês tão vendo? Ele é da Essence Ele tava saindo por Ele é um spray Pra matizar o rosto Sabe? Pra maquiagem durar mais E tal Não é uma água termal Tá? É só pra dar um efeito mate Principalmente na base Que eu comprei Que ela é um pouquinho Eu tenho uma base Que ela é um pouquinho mais Pra pele oleosa Então esse spray Vai dar certinho Pra essa base E ele foi 4,49 4,49 Aí Eu comprei Agora sim Da NYX Aqui ó Um Primer da NYX Ele é um Primer Spray Esse é bonito assim E eu achei que Eu vou testar ele Porque eu nunca usei gente Eu nunca usei esse tipo de Primer Então eu vou falar pra vocês O que eu achei Tô pensando em fazer um vídeo Mostrando A maquiagem que eu vou usar Sabe? Uma que fala Pro casamento Antes do casamento Enfim Aí na mesma loja Da Ulta Eu comprei Esses dois esmaltes Que eu já usei Um vlog Que vocês vão assistir Na segunda-feira Eu usei o laranja Gostei É bom E comprei o amarelo também E os dois saiu Por 2,80 Alguma coisa assim 2,80 Porque eu lembro Eu lembro Que tava Foi o mais barato Que eu comprei O mais baratinho Ah Esse daqui tava por 3 dólares Eu também lembro Eu comprei assim O Rick tava falando comigo Aí eu Fui colocando Sabe? Colocando na bolsa Comprei Ele vai combinar Com a cor do vestido Porque o vestido Como eu falei É uma cor de Cocô de cavalo Cocô de vaca Não vou mostrar pra vocês É surpresa E é da NYX E eu gosto muito De sombrinhas assim Separadamente Tá Aí também comprei Um pó Da cor 130 Da Maybelline Gente Eu amo a Maybelline E esse aqui também É da linha Fit Me Porque pra quem não sabe Eu tenho a pele oleosa Eu vou falar milhões de vezes Pra vocês entenderem E vou testar Vou ver se eu gosto Vou falar pra vocês Com certeza eu vou gostar Se eu uso de um dólar Por que que eu não vou gostar desse E o pó saiu por Não sei Bom Aí também comprei dois Não foi dois Foi Foi dois batons Eu comprei esse também Da mesma marca que o lápis branco É rímel Por favor Fala se eu tô pronunciando certo É rímel London Rímel Eu vou falar rímel Porque eu acho que é rímel Enfim Comprei É esse que eu tô usando aqui Ele é lindo e maravilhoso Porque eu não tenho um batom vermelho Intenso Assim Um laca Sabe? E ele é muito mate E se ele transfere Não Não transfere Ele é maravilhoso Ele seca bem rapidinho É um ponto negativo Mas ele é muito bom mesmo Mate Da mesma marca que o lápis branco E comprei esse daqui Por R$1,99 Da Maybelline Ó E a cor dele é incrível Gente Porque eu tava precisando De um batom desse Eu tinha comprado um Safira Quando eu morava no Brasil Era bem baratinho Essas marcas baratinhas De maquiagem E a mesma cor eu encontrei Fiquei muito feliz Por R$1,99 Maravilhoso, né? Bom Aí também comprei Essa pinça de R$20 Que eu tô revoltada Gente, eu não sei porquê Me perguntaram Por que as pinças aqui nos Estados Unidos É caras Não sei Muito caras No Brasil eu pagava Quantos centavos numa pinça? E aqui R$20 Estou indignada com isso Revoltada Comprei essa pinça Que eu também já tirei da capinha e tal Porque eu não tenho paciência Eu queria ver E ela vem assim Toda bonitinha Nada demais E é uma pinça normal Como as outras Se me perguntarem Quantas pinças eu tenho Deve ter umas Sete pinças agora Porque o resto é tudo lixo Essa daqui é a única boa que eu tenho Veio que tinha comprado uma dessa E levado pro Brasil E eu amei Amei Fiquei quase dois anos com essa pinça Eu amei Então comprei outra Veio que ficou revoltada Porque foi R$20 Essa pinça Mas Abafo o caso, né? Bom Aí também comprei Uma paletinha Pra Preencher a sobrancelha Dessa mesma marca Que Rimmel Londo É Rimmel Londo? Eu quero saber, gente Porque eu não conheço essa marca não Mas eu gosto sim Dessa marca Porque eu amei o batom Então eu acho que a sombrinha Também vai ser ótima Aí eu comprei uma da L'Oreal Mas tava muito caro E nessa eu paguei R$2,99 R$2,99 Nessa paletinha Muito baratinho, né? Bom Aí também comprei Essa paleta Que é da Revolution Revolution Makeup Revolution London Revolution Ela é bem bonita Gente, olha as cores Que linda Ó, 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 ó E eu não abri nada Cara, eu vou ver como que é Eu não tenho paciência de abrir Porque é pra minha unha se eu abrir Mas enfim Como eu vou fazer Mostrando minhas maquiagens Eu vou mostrar tudo pra você Cada detalhe Até o beijo ficar grande Mas eu vou mostrar todas Olha que linda Essa daqui foi mais carinha Foi uns R$8 Mas, sei lá Gostei muito Aí E pra continuar Nessa linha aqui de cosmética Eu vou mostrar pra vocês O shampoo Que eu comprei E cara Ai Ai Eu sabia que isso ia acontecer O shampoo caiu Na minha blusa Hum Tô triste Por quê Ah, não Uma blusa que eu iria usar amanhã Tô triste Mas enfim Gente, eu comprei esse shampoo De queratina Ele é muito, muito bom Vocês tão vendo meu cabelo? Calma aí Eu tenho que encostar no meu cabelo Tenho que mostrar a marca também É a marca suave É a marca mais barata Aqui dos Estados Unidos É como se fosse um seda Cara É incrível Porque É grandão o shampoo Vocês podem ver A embalagem é Uma embalagem Tamanho família É muito bom E eu paguei nesse shampoo Dois e alguma coisa Não, foi Quatro e alguma coisa Tô falando dois Porque o dois tava me perseguindo Mas foi quatro e alguma coisa Porque era um kit Tava em promoção O pequenininho que tava dois O tamanho normal Gente, é maravilhoso esse shampoo Tô vendo o efeito Ai, tô cansada de usar Aquele shampoo terapêutico E esse mudou minha vida Sério Maravilhoso esse shampoo Bom Deixa eu limpar aqui minha mão Bom Hum Tem um cheiro bom Tem um cheiro de Um shampoo brasileiro Eu não sei se é por causa da queratina Eu ia comprar na Walmart Mas era muito pequenininho E era de outra marca Tava muito caro Só a marca era quase sete Mas enfim Comprei esse Vou até mostrar de novo pra vocês É que a embalagem tá suja Caiu um pouco O shampoo Ó, é assim Esse aqui é o condicionador Cara, é incrível Esse shampoo É maravilhoso mesmo Meu cabelo Sério Ele tava bem quebradão Ele ainda tá um pouquinho Só que eu consigo ver Efeito Agora Não sei se é por causa do shampoo Sei lá Ou porque eu parei de usar O shampoo de terapêutico Pra caspa Que a dermatinha passado Gente Eu vou mexer um pouquinho No meu cabelo Só pra ajustar Aqui Mas olha Tá muito bom meu cabelo Eu tô sentindo que os fios Tão mais leve Mais hidratado O shampoo é muito concentrado É maravilhoso Sério mesmo Bom Agora eu vou mostrar A blusa, né Que tá suja De shampoo Pelo menos A blusa como vocês podem ver Em promoção Esse azul Esse azul Então ele tava saindo A metade do preço A metade do preço Saiu por 3 É da marca É da marca America Eagle Térmico É É da marca do preço Ele tava Sem novo Ninguém nunca Terça-feira Olhem pra vocês É a cor vermelha Verde Amarela E tal Tem um Cada dia Tem uma cor diferente Por exemplo Na segunda A cor De metade do preço Vai ser a amarela No caso A minha foi a vermelha Então saiu por 3 dólares Esse sapato Gente Lindo, não é Concordo Eu sei que tem gente Que não gosta Porque não faz o tipo Mas fica muito charmosinho Quando eu calço Sério É muito bonitinho A cor dele Muda um pouco na câmera A cor dele É basicamente A cor da blusinha Só que muda um pouquinho É o laranja Meio bebê Vai Muito bonitinho Muito bonitinho Meu número é 6 Aqui nos Estados Unidos No Brasil É 34 ou 36 Depende muito Às vezes é 35 Então comprei Esse sapatinho Foi aqui na Na Goodwill Da minha cidade Então vamos lá Para a próxima Bom A próxima que eu comprei Foi essa rasteirinha O valor dela Normal É de 22 Não estou mentindo Para vocês Calma aí Vou colocar aqui Para vocês verem Acho que vocês estão Conseguindo ver agora Né Bom O valor dela É de 22 Na loja Porque chegaram Muitos produtos novos Aqui De etiqueta e tudo Roupa Calça Jeans Blusa De marcas muito boas Bolsa Eu tenho que voltar lá Porque eu quero comprar uma bolsa A bolsa tem Uns adesivos Tão lindo Gente Por 3 Então eu vou voltar lá Acho que amanhã Com minha sogra Tenho que ir no Walmart Com o trago do lado Para fazer As coisinhas Para o chá de cozinha Mas enfim Isso não é o caso Gente é muito linda Essa rasteirinha Eu mostrei para vocês Quem não assistiu Não assistiu na segunda Mas enfim Quem ainda não assistiu Já está assistindo Esse vídeo Daqui 3 meses Ó Vou deixar o card aqui em cima Gente lindo Não é Paguei 2 dólares Na promoção Porque a maioria Das rasteirinhas De verão Estava saindo Por 2 dólares O preço dela Na Google Estava de 5 E não sei o que É 6 6,99 6,99 Por 2 dólares Um monte de rasteirinha Que eu mostrei para vocês Vocês vão assistir Na segunda-feira Bom Comprei outra rasteirinha Que também estava saindo Por 2 O valor dela A etiqueta está lá embaixo Porque eu deixei lá embaixo A etiqueta dela Estava de 27,99 Agora eu não lembro muito Mas era em torno de 27 Ou 28, não lembro E ela estava saindo Por 2 dólares Na Google Gente Eu tirei a etiqueta Porque foi a que eu mais gostei Linda, não é? Ó Novinha Todas são novas Ninguém nunca usou É maravilhosa Eu amo essa loja Além de eu estar ajudando alguém Eu estou comprando algo Que eu gosto muito E por último Eu comprei essa daqui Na Google Do Lute E essa daqui Gente É a que eu estava procurando Essa sandália Que eu estava procurando Para ir para o casamento Do irmão do Ricky Eu queria muito Eu não encontrei no shopping Não encontrei em lugar nenhum Se eu encontrava Era tamanho maior E olha só Que coisa mais linda Gente Fala se não é linda Essa sandália É tamanco Salto Não sei E ela é certinho Deu certinho no meu pé Tá sujinha Porque eu estava andando muito aqui Sabe? Mas é muito linda Linda, linda Ela é de camurça Veludo Veludo, camurça Enfim, não sei E eu paguei 2,99 nela Gente Nem dá para acreditar Semi nova também Eu tirei a etiquetinha Porque eu estava usando bastante ela Gente Estou muito ansiosa Para ir para o casamento Estou muito feliz Que eu encontrei A sandália que eu queria Eu queria uma bege Ou uma preta Mas a preta Ia combinar mais E eu estou muito feliz Que eu encontrei Eu acho que não tem mais nada Para me mostrar Essas foram as coisinhas As comprinhas Que eu comprei Gente Bom, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de avaliar Com aquele joinha Que vocês sabem que eu amo Mas eu não esqueci Que eu tenho que mandar Beijinho para vocês Então vamos lá Para os beijinhos O primeiro beijinho de hoje Vai ser para Vanessa Oliveira Um beijo, Vanessa O segundo beijinho de hoje Vai ser para Vitória Alves Um beijo, Vitória O terceiro beijinho de hoje Acho que é o terceiro Quarto, não sei Perdida Bom, o terceiro beijinho de hoje Vai ser para Ana Paula A P Acho que é Ana Paula P Um beijo, Ana Paula O quarto beijinho de hoje Vai ser para Jack Freita Feitas Freitas Freitas Eu acho que é assim Um beijo, linda O quinto Último beijinho de hoje Vai ser para Vai ser para o Lúcio Mar Lúcio Marcos Ribeiro Barbosa Duque de Caxias Não, ó Calma aí Vamos aí Daiane explica Ó, o nome dele é Lúcio Marcos Ribeiro Barbosa Ele mora em Duque de Caxias No Rio de Janeiro Um beijo lindo Bom, meus amores É esse o vídeo de hoje Eu realmente espero Que você tenha gostado Se você quiser beijinho E eu ainda não mandei Nem coloquei aqui dentro Da minha bomboniere Por favor, coloca o seu nome Aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar mandando Um beijinho para você Coloque nesse vídeo, tá bom? Não adianta colocar nos outros Porque eu já anotei Então é isso Me acompanha nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas minhas outras redes sociais Que eu vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo para todo mundo De novo Fiquem com Deus E tchau Inscreva-se Obrigado.